MÚSICA Água e vinho tomou Nos olhos o cego abriu Tão alto e igual Igual a Deus Dentro da noite brilhou Nas cinzas nos fez ressurgir Tão alto e igual Igual a Deus Deus tu és grande És invencível Mais elevado Que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder É o nosso Deus Sou Deus Dentro da noite brilhou Dentro da noite brilhou Nas cinzas nos fez ressurgir Tão alto e igual Igual a Deus Igual a Deus Deus tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder Nosso Deus Nosso Deus Nosso Deus Deus tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder É o nosso Deus Nosso Deus Ninguém como tu Jesus Se Deus está conosco Quem pode nos deter Se Deus está conosco Não há o que temer Se Deus está conosco Quem pode nos deter Se Deus está conosco Não há o que temer Não há o que temer Deus tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder É o nosso Deus Nosso Deus Deus tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder É o nosso Deus Nosso Deus Ótivo É o nosso Deus